Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR. O presidente Michel Temer sancionou a lei de diretrizes orçamentárias, LDO, para 2018. Os detalhes a gente confere com o repórter Paulo LaSalve ao vivo. Oi Paulo, boa tarde mais uma vez. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, esta é a primeira lei de diretrizes orçamentárias elaborada a partir do mecanismo do teto dos gastos públicos. Por meio dele, as despesas de 2018 só podem aumentar em relação aos gastos deste ano, a partir da variação da inflação oficial do país, medida entre julho de 2016 e junho de 2017, que fechou em 3%. Isso significa que se houver um aumento grande de despesas em uma área, há necessidade de redução de gastos em um outro setor, isso para não estourar o teto. A lei de diretrizes orçamentárias, Roberto, sempre serve como uma base, um parâmetro para a elaboração do orçamento do ano seguinte. E ela precisa trazer as diretrizes para a economia em 2018, no caso. E essas diretrizes que estão na LDO, sancionada pelo presidente Michel Temer, são as seguintes. Uma projeção de inflação para o ano que vem, de 4,5%, uma taxa básica de juros de 9% ao ano, um crescimento do PIB brasileiro, da economia, de 2,5%, Uma meta fiscal de um saldo negativo nas contas públicas do governo federal, de 129 bilhões de reais E um salário mínimo de 979 reais, lembrando que o salário mínimo vigente no país, até dezembro deste ano, é de 937 reais O presidente Michel Temer vetou uma série de artigos que estavam na LDO, que chegou do Congresso Nacional no fim do mês passado. Entre eles, a possibilidade de uma auditoria externa da dívida pública brasileira, feita por diferentes segmentos da sociedade civil. Na justificativa desse veto, o presidente Michel Temer disse que esse trabalho, essa auditoria externa da dívida pública brasileira, já é feito pelo Tribunal de Contas da União, o TCU. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Muito bem, obrigado, Paulo, pelas informações. O Brasil começa a mostrar sinais de recuperação na geração de empregos formais. Dados divulgados nesta tarde pelo Ministério do Trabalho, mostram crescimento no número de empregos no país pelo quarto mês consecutivo. Quase 36 mil vagas foram criadas no mês de julho, com destaque para a indústria da transformação, o comércio e a construção civil, que pela primeira vez em 33 meses registra resultado positivo na criação de vagas. Estimular o empreendedorismo também ajuda a gerar empregos. E para isso foi lançado o programa Instituição Amiga do Empreendedor, que vem para aumentar a sobrevivência das pequenas empresas no mercado de negócios. A repórter Mara Knup conta para a gente quem pode participar dessa iniciativa. Empreendedores, artesãos e pequenos empresários brasileiros com interesse em se profissionalizar em negócios vão poder contar com o programa Instituição Amiga do Empreendedor, o IAE, dos Ministérios da Educação e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. O projeto vai funcionar com a mobilização de professores e alunos de instituições públicas e privadas do ensino superior, oferecendo capacitação e consultorias. É estabelecer uma maior conexão entre a universidade, entre as instituições de ensino superior do país, com a iniciativa privada e principalmente com os pequenos empreendedores. Aqueles que, às vezes, intuitivamente têm uma ótima capacidade de empreender, mas não têm o conhecimento necessário. Espera-se que isso possa, para essas pessoas, gerar mais solidez no trabalho que desenvolvem, oportunidades mais firmes, mais robustas de permanência e de inserção no mercado, além do que isso se multiplica, porque são os pequenos negócios no Brasil que, sabidamente, dão mais emprego. A intenção do IAE é aprimorar o perfil do empreendedor brasileiro. Para isso, alguns cursos de nível superior já estão na lista de aceitação, como administração, gestão pública, direito, ciências contábeis. A contabilidade tem um papel muito importante no empreendedorismo e também nas parcelas do governo. Nós trabalhamos a nossa ciência como patrimônio, então é levando informação para o gestor e, nesse caso do empreendedorismo, é subsidiá-lo com informações do dia a dia do seu negócio, o capital de giro, como melhorar o seu empreendimento. A primeira etapa é a adesão das faculdades ao programa. Depois, o empreendedor que desejar consultoria ou se especializar em alguma área, deverá procurar pela instituição credenciada. Para aderir ao programa, as instituições de ensino superior deverão fazer um cadastro. Depois de filiadas, vão receber o selo de Faculdade Amiga do Empreendedor. Essa iniciativa ganha o empreendedor, ganha as instituições de ensino. O grande objetivo, um dos grandes objetivos do projeto é fazer essa transposição do mundo acadêmico para o mundo real, mostrar a realidade do dia a dia de ser um empresário, do dia a dia de ser um empreendedor. Eu acho que a instituição Amiga do Empreendedor vai poder cobrir essa lacuna que existe de orientação e de capacitação. A balança comercial brasileira bateu recorde nos primeiros seis meses deste ano. A implementação do Portal do Comércio Exterior e medidas para reduzir a burocracia estão entre as medidas já tomadas pelo governo para incentivar a exportação no país. E hoje, o presidente Michel Temer participou no Rio de Janeiro do Encontro Nacional de Comércio Exterior. Reduzir custos para exportar, reindustrializar e crescer. Este foi o tema de mais um Encontro Nacional de Comércio Exterior, um dos maiores fóruns de diálogo entre empresários e governo, para debater melhorias para o setor. Este gerente de uma fábrica de tubos de aço comemora a retomada das exportações da empresa. Após alguns anos sem exportar, nós conseguimos voltar a exportar este ano. Já estamos no nosso quarto embarque, temos um embarque mensal de grandes quantidades de tubos de aço para os Estados Unidos. Na abertura do evento, discursaram ministros de Estado e o presidente da República, Michel Temer. Marcos Pereira, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, falou do empenho do governo em ampliar as exportações para os principais mercados do mundo. Nós estamos, os senhores podem ter certeza, comprometidos com a criação de condições que garantam a retomada de um crescimento sustentável, com o aumento da produtividade, inovação e com a inserção da produção brasileira nas cadeias globais de valores. Nessa esteira é que nós estamos colocando todo o empenho, toda a força na total implementação do portal único do comércio exterior. Estamos também trabalhando junto ao Ministério da Fazenda para a manutenção. Trabalhamos no ano passado para a volta do reintegra, a 2% este ano, e a manutenção e até a ampliação do mesmo para o próximo ano. É um tema que está na nossa pauta, na nossa agenda. Nos primeiros sete meses de 2017, a balança comercial brasileira registrou um resultado positivo de US$ 42,5 bilhões, um recorde para o período. O presidente Michel Temer destacou a retomada da geração de empregos e reforçou o compromisso do governo com as reformas previdenciária, política e tributária para que o país continue a crescer. Nós fechamos, convenhamos, o primeiro semestre com um saldo positivo na criação de postos de trabalho. E olha, convém registrar, foi a primeira queda do desemprego desde 2014. Com a nossa agenda de reformas, o desemprego cairá ainda mais. A nossa agenda de reformas contempla também uma importante vertente de competitividade. Michel Temer descartou a possibilidade de aumento da alíquota do imposto de renda. Há poucos dias, ou ontem ainda, se falava que nós íamos aumentar as alíquotas do imposto sobre a renda. Não é verdade, não haverá aumento. Absolutamente não haverá aumento. E quando assumimos o governo, era urgente na economia um choque de transparência e de racionalidade. A nossa, nessa coisa da transparência, a nossa primeira preocupação foi informar os brasileiros da real situação das contas públicas e cuidar de colocá-las em ordem. O repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. A NBR, a TV do governo federal.